Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos desvendar o nome dos desenhos e terminar de completar as lindas frases que tem na nossa atividade. Para a nossa atividade de hoje, você vai precisar de um lápis, de uma borracha e de lápis de cor para pintar os desenhos que precisam. Vamos começar? Então vamos lá! Nós vamos repetir as palavras que tem escritas e onde tem desenho, nós vamos escrever o nome dos desenhos, combinado? Vocês utilizam o lápis para se precisar apagar. Eu vou usar a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos começar então! A. Qual é o primeiro desenho que tem aqui? A. Borboleta. Vamos escrever o nome da borboleta? A. B. O. R. 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 L. Deixa eu achar um L aqui. L. E. T. A. Borboleta. Que nome grande, que nome grande, não é? Esse é o nome da borboleta. Vamos escrever? B. O. R. B. O. L. E. T. A. Borboleta. A borboleta. Baila. B. A. I. L. A. A. A borboleta. Baila. Nas. N. A. S. N. A. S. Nas flores. Vamos escrever a palavra flores. Vem aqui letrinhas. Nós vamos escrever. Vamos precisar do F. Do L. Do O. Do R. Do E. E do S. Vamos copiar. F. L. O. R. E. S. Flores. A borboleta baila nas flores. Muito bem. Desvendamos a primeira frase. Agora vamos descobrir o que tem na segunda. Eu. Eu. Coloco. C. C. O. L. O. C. O. Eu coloco. As. As. Flores. Lembra como escreve? Nós acabamos de escrever. F. 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 L. O. R. E. S. Flores. Eu coloco. As. Flores. dentro. Dentro. D. E. N. T. R. O. Eu coloco as flores dentro da. Que desenho é esse? É uma sexta. Sexta. E. S. T. A. Sexta. Se não couber na frente. Pode fazer embaixo. C. E. S. T. A. Eu coloco. As. Flores. Dentro. Da. Cesta. Muito bem. Desvendamos. A segunda. Frase. Agora. a terceira frase. Eu. Tirei a. Calça. Do. Cabide. E. Pus na. Gaveta. Então. Vamos escrever. Eu. Tirei. É só copiar de cima. A. A. Agora vamos escrever. Calça. C. A. L. C. A. Vocês acham que está escrito calça? Aqui. Está faltando uma coisinha. Vocês sabem o que é? Está faltando um negócio que se chama cedilha. Vocês sabem o que é o cedilha? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O cedilha é uma cobrinha que a gente coloca bem embaixo da letra C. Vamos escrever que eu te mostro. Mostra. C. C. A. L. Esse C tem uma cobrinha aqui embaixo. Uma perninha. Se chama cedilha. Entenderam? A. A. Calça. Eu tirei a calça do cabide. C. A. B. E. D. E. Cabide. Vamos escrever. C. A. B. I. D. E. Eu tirei a calça do cabide. Agora vamos escrever aqui embaixo. E. Pus. Na. Onde foi que ele colocou a calça? Na gaveta. G. A. A. V. Deixa eu encontrar a letra V. 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 E. T. A. Gaveta. V. A. V. E. T. A. Parabéns, desvendamos a terceira frase Agora só falta a última Vamos primeiro ler Não deixe nenhuma gota d'água no balde Vamos escrever? Não deixe nenhuma... Agora vamos escrever a palavra gota G, O, T, A Gota G, O, T, A Não deixe nenhuma gota d'água É só copiar D'água No... Aonde que não é para deixar a gota d'água? No balde B, A, L, D, E Vamos escrever aqui embaixo B, A, L, D, E Parabéns, vocês desvendaram todas as frases da nossa atividade Agora vamos colorir e deixar tudo bem bonito Vamos utilizar um lápis de cor Você pode pintar da cor que você quiser Eu vou pintar minha borboleta de lilás Vou pintar minha florzinha de rosinha Vou pintar o meu cesto de marrom Vou pintar a calça de azul O meu cabide também vai ser marrom Só que esse marrom mais escurinho E a minha gaveta também O fundo da minha gaveta eu vou pintar De amarelo A gota de água eu vou pintar de azul claro E o meu balde eu vou pintar de cinza Pronto, eu terminei Ficou bonito? Ai, obrigada O de vocês também está lindo Vamos colocar o nosso nome A data de hoje E terminar a nossa atividade Não esqueçam de colocar o sobrenome Não esqueçam de colocar o sobrenome Pergunte ao adulto Que dia é hoje? E prontinho, terminamos Tchauzinho, crianças Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchauzinho, tchau Tchauzinho, tchau